Vamos lá falar dessa ligação, dessa criação, dessa nova liga brasileira da Libra, né? Pra quem não entende ainda, a gente vai tentar explicar, deixa eu me ajeitar aqui, né? Pelo amor de Deus, vai ficar mais bonitinho. Vamos simbora! Antes já vai deixando teu like, te inscrevendo no canal, porque vamos retratar um pouquinho aqui o que é essa liga chamada Libra, batizada. Hoje, seis clubes, tá certo? Dos 18 que estiveram presentes numa reunião marcada lá em São Paulo, assinaram a petição. Seis clubes, tá? Vou falar já já quem foram esses três clubes. Lembrando, o esporte na Série B, Guarani, Ponte Preta, Cruzeiro, tá certo? Estiveram, e Guarani, estiveram nessa reunião. Nenhum, por enquanto, assinou. Lembrando, a Libra nada mais é que uma nova liga no futebol brasileiro, na qual, tá certo? Os clubes, 40 clubes que são favoráveis a essa nova liga brasileira, esse já foi instaurado, né? Eles estão nessa petição para que a liga brasileira fique em torno dos clubes que participam e que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, não tenha nenhuma interferência mais. É isso mesmo. A Confederação Brasileira de Futebol só vai ficar com a Seleção Brasileira. Isso porque é obrigação. Mas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que não vai ser chamado mais de Campeonato Brasileiro, e sim a Liga Brasileira, Libra, né? Porque é essa junção da Liga com o Brasil, então vai se transformar em Libra, tá? E a CBF não vai ficar sem nada, cara. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, vai ficar pra lá, pra lá. Vai dar um chega pra lá, um pulmão de corpo, né? Os 40 clubes favoráveis. Dentre eles, tá? Estiveram na reunião um gestor muito conhecido, todo mundo conhece, né? O presidente do Atlético Paranaense, o Mauro Cessa Petralha. Pra quem não conhece o Petralha, é um presidente que tá há muitos anos lá no Atlético Paranaense, né? Um presidente que vem fazendo a diferença, e ele explicou um pouquinho. E ele falou algo que, pra todo mundo que não tá entendendo ainda, antes de eu falar o que ele falou, eu vou falar um pouquinho sobre a Liga, a Libra. Segundo informações, os clubes que vão assinar, o esporte esteve, tá certo? Nessa reunião, mas o esporte não assinou. O Atlético Paranaense, do presidente Mauro César Petralha, esteve na reunião, mas ele disse que ainda vai conversar com o seu conselho, porque tem que ser passado pro conselho deliberativo. Tem que ser passado pro conselho gestivo da instituição que vai assinar essa petição. Por quê? Porque, segundo o Mauro César Petralha, ele chegou e eles estavam com o estatuto tudo pronto. Os seis clubes que assinaram essa petição, tá? Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro. Cinco da Série A e um da Série B. Foram esses seis clubes que assinaram já a petição, já com o estatuto tudo pronto, tudo certinho, tá? E muitos clubes, inclusive Atlético Paranaense, Esporte, Coritiba, Juventude e Cuiabá, que não estiveram com essa exceção, não estiveram na reunião hoje. E outros clubes também que são ali médios expressivos no Brasil, em comparação ao lado financeiro que o Flamengo tem e que tira, o Mauro César Petralha disse que vai estudar. Porque também ele não quer, e eu vou ler já já entre aspas dele, mas ele não quer que o Flamengo ganhe 70 vezes mais do que o Atlético Paranaense tem que ganhar na Série A. Porque se você está disputando a mesma competição, você tem que ter dividido as cotas. O que a Libra está querendo instaurar? É que, tá certo, o seu clube que vai assinar, tá certo, e vai passar a ser um clube que vai pertencer à Libra, que vai pertencer ao seu próprio clube, os seus direitos de transmissão, o Perpevil, o Premier Futebol Clube, o Sport TV, que faz parte da Globo. O Flamengo ganha mil vezes mais do que qualquer outro clube aí. Da dia de... que está na Série B hoje, o Atlético Paranaense que está na Série A um antes, que está bem estruturado financeiramente com o Petralha, né, ganhando os títulos. E o Flamengo está ganhando muito mais, e vai ganhar muito mais. Então, não é justo. E a Libra quer que, e vai dar essa notificação para o seu clube, ser independente, vender o seu próprio produto. Vamos lá. Sport e Bahia, Atlético Paranaense e Coritiba, clássicos, brasileirão. O Sport vai, no começo do ano, vai fechar a parceria, seja com a Globo, seja com o Streaming. O Sport vai ficar livre para assinar com qualquer clube. Lembrando que qualquer clube, não, qualquer emissora, qualquer direito de transmissão, o PPV, entre outros quesitos mais, tá? Mas o Sport tem contrato com a Globo. Isso a gente é o papo para depois. Mas em relação à Libra, em relação à Liga Brasileira, querem afastar a CBF, querem juntar, se juntar entre si. Lembrando que fizeram a Copa União em 1900, não sei quanto, durou dois anos e não deu certo. Então, assim, é uma estranheza por enquanto. Mas eu estou dando aqui para vocês um parecer do que pode ser que vai ser feito, tá? Seis clubes assinaram, seis clubes estão ainda conversando. Os outros 18 clubes, ou melhor, 14 desses seis que assinaram, 14 ainda estão se conversando. Ponte Preta, Guarani, próprio Sport, ainda estão conversando. Na Série B, só o Cruzeiro assinou. Junto com Santos, São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Cinco da Série A já assinaram, tá bom? Agora eu vou ler para vocês, tá certo? É o que o Mauro Celos Petralha, ele falou. E eu achei uma coisa muito, muito, muito gratificante. Porque ele pensa, e ele pensou, e ele falou. Nós, nós estamos aqui e eles só vão poder criar essa liga se a gente também topar. Por quê? O Flamengo vai querer ganhar mais em algumas, vamos dizer, se o Flamengo vai querer ganhar mais aí, algumas coisas e está mais. Eu não estou por dentro da reunião, mas o que é passado é isso. Se o Flamengo quiser ganhar mais, vamos dizer que o Flamengo ganhe mais. Os outros 14 clubes não vão querer. Então imagina, se cinco, seis já assinaram. Tirando o Cruzeiro que está na Série B. Se os outros 14 não quiserem assinar, vai ficar só os cinco para jogar entre si. E o Mauro Celos Petralha, ele falou algo bem dentro do contexto mesmo disso. E eu vou ler para vocês agora o que disse o Mauro Celso Petralha. Quase que não falo o nome do homem. Mas vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui a aspas que ele soltou. Olha o que ele disse. Eu vou colocar na tela também para vocês ficarem aí vendo. O Atlético vai ouvir o seu conselho e se estiver de acordo com os nossos princípios, assinaremos. Desde que fique claro que a fundação será dos 20. E não iremos a reboque dos seis. O que nós queremos é dividir melhor, mais justo. E não o Flamengo ter 70 vezes o valor do Atlético Paranaense em Pente e Vio. 70 vezes na mesma competição. Que joguem sozinhos. Que joguem Flamengo contra Corinthians, Corinthians contra o Flamengo. Agora eles precisam de outros 18 para fazer o produto que é o Campeonato Brasileiro. E querem ficar, como sempre, com tudo. Então o Mauro Celso Petralha falou tudo. Os clubes também estão estudando. Não assinaram hoje. Vai ter uma outra reunião dia 12 de maio. Nessa quinta que vem. Há oito dias. Vai ter uma outra reunião para que os outros 18 clubes que estiveram na reunião possam assinar. Os outros 14, mais, 40 clubes que são favoráveis a assinar e formar a Libra. A Liga Brasileira. Então tem tudo isso. Tem coisas de bastidores ainda que estão sendo cotados. O esporte, segundo informações do Yuri Romão, não está certo ainda discutir valores. O esporte esteve presente na reunião. O presidente Yuri Romão esteve presente na reunião. Como dirigente do esporte. Como convocado que foi por os clubes grandes de São Paulo. que já assinaram a petição e já vieram até com o estatuto pronto para assinar. O Petralha foi muito feliz quando ele disse aqui. Para os nossos 14 clubes, não consideramos que a Liga está criada. Muita gente está dizendo que a Liga está criada, mas para ele não está. Fomos surpreendidos com a pauta de reunião. A intenção seria uma conversa entre os clubes para ajustar. Aí vieram com estatutos prontos e que os seis assinariam. E quem quisesse assinar também que ficasse à vontade. Eu nem estudei o estatuto. O Petralha falou isso. Então, estão estudando ainda. Vão ter que repassar para o conselho deliberativo de cada clube. O esporte fazer isso. O Petralha lá com o Atlético Paranaense. O Juventus e o Cuiabate não estiveram. Na Série B, Guarani, Ponte Preto e Esporte Vasco estiveram na reunião, mas não assinaram. E o Cruzeiro da Série B, com esses cinco, ele só assinou. Guarani, Ponte Preto, Esporte e Vasco não assinaram por enquanto. Então, vamos aguardar. Espero que estejam e fiquem aqui bem explicados para vocês. só colocando a Libra. Só explicando um pouco sobre essa Liga Brasileira que está querendo ser montada aí. Querem deixar a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para lá. E formar uma Liga em que os próprios clubes vão mandar. Que vai ter que ter aquela união. Será que vai dar certo? Coloca aí nos comentários. Espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês. Tá bom?